O judô brasileiro conquistou mais um bronze nas Olimpíadas de 2012 e nós vamos conversar agora pela responsável por essa conquista, que é a Maira Aguiar, que completou 21 anos nesta sexta-feira. É verdade, foi um baita presente de aniversário, imagina, eu saí com uma medalha olímpica daqui, estou super contente. Agora, e a mão? A mão ficou bastante inchada, o cotovelo? Ficou, ficou, foi, é isso né, competição é, sempre sai com uma dorzinha, mas essa vez foi dolorida, a medalha realmente pesou, mas pesou bem. Acho que quando tá com ela no peito ali já acaba fazendo tudo valer a pena, todas as dores valerem a pena. Agora, teve uma derrota, mas o final é o que importa, que é essa conquista. Como você se sente, como você se sentiu no momento que você ganhou a luta final? Ah, é ótimo, eu acho que em qualquer momento assim, quando tu joga de pão, né, jogar de pão é muito bom, eu adoro. Acaba a luta ali, tu fez o gol perfeito, tu conseguiu fazer tudo que podia ali naquela hora, então eu fiquei super contente ali naquele momento, é de muita emoção. Mas eu acho que a ficha só começa a cair depois, né, que pô, sou medalhista olímpica, sabe, é uma coisa que, é um sonho. Desde que eu entrei no judô era um sonho, então vai caindo a ficha aos poucos, mas tô super feliz. Você acha que você vai conseguir alimentar, acalentar o sonho de tantos outros judoquinhas que existem no Brasil com a sua medalha? Eu espero que sim, eu tive muito incentivo dos outros atletas também, né, Leandro Guilherme, Tiago Camilo, Aurélio Miguel, essas pessoas todas que eu vi lutando e me incentivaram bastante pra entrar no judô. E se eu puder incentivar essas crianças, o pessoal que tá querendo chegar aí também, e falar pra eles que acreditem, acreditem no potencial deles, que todo mundo tem um guerreirinho interior ali no peito, que pode surgir a qualquer momento, é só querer, só acreditar. Você é beneficiária do programa Bolsa Atleta, como você acha que ajudou na sua profissionalização pra você chegar aqui às Olimpíadas? Ah, o incentivo é tudo no esporte, eu acho que se não acreditar, se tu não tiver uma tranquilidade pra poder fazer teu trabalho, porque é um trabalho, a gente abre mão de muita coisa pra estar ali, pra poder viajar, ficar longe da família, é lesão. Então, tu tendo esse incentivo, tu poder trabalhar tranquilamente, bem assim, tendo todo o suporte que tu pode ter, é essencial. O resultado aparece, tá aí nessas Olimpíadas o resultado do judô aparecendo.